O jogo entre São Paulo e Corinthians está bem próximo de acontecer e pode ser o último clássico para uma pessoa. E isso é um fator que me preocupa demais e nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui. E a mídia, como é que está se comportando nesse pré-clássico? É outro assunto que a gente vai abordar no vídeo e também vou falar sobre patrocinador master. Eu tenho certeza que todo mundo aí que torce para o São Paulo está querendo saber sobre isso e veio da boca do Júlio Casares. E no final desse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem que me mandaram com uma frase de que foi encontrado no Morumbi o motivo desses tantos anos de má fase. E nós vamos avaliar essa foto e eu vou mandar um recado para quem me mandou. Me aguardem que hoje o bicho vai pegar, tá? Pessoal, vou pedir uma gentileza, deixa o like no vídeo e para quem está chegando no canal, sejam todos bem-vindos e se inscreve aí para dar aquela força. E um recado rápido e bem importante, esse canal é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. É o melhor app de futebol do mundo. Lá você vai receber todas as notícias atualizadas em tempo real do São Paulo Futebol Clube e de mais milhares de clubes e centenas de ligas de todo o planeta. Vídeo, lance a lance, alerta de gol, tabelas atualizadas e agora a transmissão de futebol. Vocês estão sabendo? OneFootball está transmitindo jogos de futebol em HD na tela do seu celular. E são jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. É só fera, hein? E é compatível com Android e iOS e para baixar vocês não vão pagar nada. Ele é totalmente gratuito e é muito fácil. É só vir aqui no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, clicar e fazer o download. Pessoal, eu vou lançar uma pergunta. Qual será o placar desse jogo? Vão aqui nos comentários e deixem os palpites, mas caprichem. Qual será o placar final do jogo entre Corinthians e São Paulo Futebol Clube? Eu falo Corinthians e São Paulo porque o jogo será lá na arena deles. É bom a gente deixar bem claro essa situação. E todos nós já sabemos o retrospecto do São Paulo quando vai jogar lá. O São Paulo nunca ganhou naquela arena. Eu não sei o que tem ali, certo? Eu não sei o que rola. Mas o São Paulo nunca conseguiu vencer o Corinthians lá. Mas se tem uma chance do São Paulo ganhar lá dentro, essa chance é agora. Porque, é claro, pela razão, o São Paulo vem de um momento maravilhoso. O São Paulo está numa fase boa. E o Corinthians está totalmente o contrário. E por incrível que pareça, a mídia, boa parte da mídia, já está colocando o São Paulo como favorito. É isso mesmo que vocês ouviram. E quando eu falo boa parte da mídia, é cerca de 70% a 80%. E os bastidores desse jogo para o lado do Corinthians estão pegando fogo, hein? Pode ser a demissão do treinador caso aconteça do São Paulo vencer lá dentro da arena. E quebrar de vez esse tabu. Isso me preocupa até que ponto? Se o treinador está prestes a cair, já não será o primeiro treinador do Corinthians que o São Paulo derruba. E existe um negócio chamado ego. E a gente sabe muito bem como é que funciona, principalmente em clássico. Eles vão vir simplesmente babando para ganhar o jogo do São Paulo. Eu já sei, ou pelo menos eu posso imaginar, que já tem meia dúzia esquentando o dedo no celular, fazendo aquele textão que o Renato não é tão São Paulino assim, porque está com medo do Corinthians. E São Paulino que é São Paulino não pode ter medo. Se você faz parte dessa meia dúzia que já está escrevendo isso, espera um pouquinho. Para por aí. Espera me explicar a causa e o motivo da minha preocupação. Perder clássico não é fácil. Ainda mais perder para o Corinthians. E lá nós nunca vencemos. Estamos vindo aí de uma fase maravilhosa. Quase todo mundo da torcida do São Paulo, eu falo quase todo mundo, porque tem aquele 1% negativista, né? Mas 99% está muito feliz. Está mandando aquela energia boa para o clube, para o time. E tudo vem dando muito certo. Aí vocês já imaginam se o São Paulo perde para o Corinthians. Imagina a segunda-feira o inferno que será. As redes sociais vão pegar fogo. Muita gente vai passar a duvidar da qualidade do time. A gente sabe como é que funciona a nossa torcida, né? Os grupos vão rachar no WhatsApp. Vai gerar aquele conflito, aquela coisa chata. Eu sei que o São Paulo está com uma chance enorme de ganhar. Mas se perder, pessoal, vamos respirar fundo e avaliar tudo o que foi feito até aqui. Agora, se ganhar, não manerem na zoeira, hein? Zoa aquele seu amigo corintiano, aquele seu primo corintiano. Cara, porque é nosso momento. E o momento está tão bom que o Júlio Cazares falou sobre o patrocinador Master. Renato, é a Amazon. Renato, quem é que vai patrocinar o São Paulo? Não tem ninguém no momento, pessoal. O que está acontecendo nos bastidores é apenas conversa, reuniões, etc e tal. E segundo o Júlio Cazares, o patrocinador Master tem que ter a grandeza do São Paulo, né? Ou seja, vem grana por aí. E tudo isso está sendo feito graças à competência do presidente Júlio Cazares. Que ao contrário de outros que passaram por aí, ele só falta entrar em campo, né? Ele toma a frente mesmo. Parabéns, Júlio Cazares, e juntos pelo São Paulo. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Segundo o brother, o amigo que me mandou, acharam o grande problema do São Paulo. Pessoal, olha essa foto. Parece inofensiva, né? Tem um pessoal mexendo no gramado e tal, só que aumentando essa foto, vocês percebem que tem um buraco no gramado, né? E esse buraco, segundo o meu amigo que mandou essa foto, teria um sapo enterrado. Então, acharam o sapo, e, como consequência, é o fim da má fase do São Paulo. E para quem não sabe, eu sou um cara místico. Eu acredito nessas coisas, e por um momento, eu cheguei a acreditar demais nessa informação. E quando eu perguntei para um conhecido meu, que trabalha lá no Morumbi, ele riu da minha cara, tá? Ele me falou que eram jardineiros ali, mexendo no gramado, tá? Obrigado, meu amigo. Obrigado pela vergonha que você me fez passar. E assim, envergonhado mesmo, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Obrigado para você que ficou até o final. Um forte abraço a todos e... Envergonhado. Até a próxima.